Fala galera, estamos aqui no nosso estúdio de PunchCash, André, o senhor está ali. Antes que eu me esqueça, se você é inscrito no canal, deixa o like aí. Se você não é, se inscreve. Ele correu, Del Rio. Você não vai escapar não, eu vou falar pra ele, eu vou falar com ele. Me explica, o que que tá acontecendo com o delegado ali, não tá comprando alguma coisa pra ele, não tá não? Eu acho que é presente pra alguém. É presente pra alguém? Tá comprando presente. Delegado, como que é o slogan de campanha, o novo slogan do Del Rio? Meu Deus, novo slogan? É, paquetão da civil. Se você tá cansado de gente feia na política, Diego Del Rio pra estadual, aqui em 150. Bota aí, 150. Sacanagem, não é não, ele é um cara sério, gente, é um cara sério e merece nosso receio. Siga os passos desse cara aqui, ó. Tá o pai, tá o filho. Tá o pai, tá o filho. É isso aí. Aqui é tudo na humildade. É sem água mesmo? Parou do meu lado, é meu amigo, vai levar uma adesivada. Já mete uma adesivada aqui, ó. Sem água, hein, ó, aqui, ó. Sem água. Você pode dar uma catarrada aqui? O que é que ele manda assim? Tá, ó, irmão. Ó, 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 ó. O cara é meu amigo, se ele não deixar adesivar a mó dele, eu tô ferrado, irmão. Tá certo. Pelo amor de Deus. E esse nunca vai chegar quando você paga, porque tem gente que fala, quando você paga pra adesivar, você que faz isso, abençoado, iluminado, você também está ajudando a eleger corrupto, porque se você recebe o dinheirinho pra deixar colocar o adesivo no só mó do seu carro, você tá fazendo propaganda de corrupto, então não compactue com isso. Mas não reclama que nunca muda, né, doutor? É, exatamente, porra. Mas se você precisar, eu pago. Eu pago pra pôr esse adesivo aqui. Ó, obrigado, irmão. É, meu irmão. Não tem aí aquele ô adesivo. Ó o cidadão leigo, agora quer ver o cara quando tá profissional? A gente adesiva, a gente panfleta, a gente coloca a placa, a gente pede voto e a gente não usa o do partidário, que é dinheiro público. Quando você vê candidato aí com 500 panfleteiros, adesivador, é, filho, saiba que tá saindo do seu bolso esse dinheiro. Ih, rapaz, ó, estragou a adesiva. Não é profissional não, viu? Acontece, né? É, adesiva... É que a adesiva acabou, né, foi o que o dinheiro deu pra comprar. Fazer o quê? Vou desviar o motorista onde você quer. Ó, tá no bolso, ó. Caramba, ficou da hora, hein? Ó, ó. Adesivador profissional. Sem uma bolha. Deixa eu ver. De 101 real. De 101 real. É de floração, não é pago, não. É, não, isso aí quem bancou foi a gente, mesmo. 15,00, palombada dele. É isso aí. Porra, caralho, mano. Como que é? Já já eu tiro. Já já eu tiro. Mas você sabe que teve uma... Sabe quando eu tiro? Quando a gente poupa parecida pra agradecer. Sério, isso aí, rapaz, eu fiquei tão chateado. Porque a minha campanha, quem banco sou eu, minha família e meus amigos. Aí eu falei pra esses meus amigos, se vocês for tirar, não coloque, porque cada adesivo desse é caro pra caramba, é muito caro. E eu não fui numa festa, eles tinham arrancado, velho. Rapaz, doeu, hein? Doeu porque vende amigo. É por isso que eu dou valor àquelas pessoas que, voluntariamente, me apoiam, que pegam adesivo, que vão até o comitê. Essa sim tem valor. Às vezes, cara, o cara que tá próximo de você te sacaneia. E vamos que vamos. 15,00, palombada neles. Tamo junto. Vamos comer um bifinho ali, baratinho agora. Vamos. Vamos acompanhar o C agora, a sua rotina também. Vejão, é isso aí. Eles também, tá aqui, ó, com a gente. Oi, Deus conosco. A gente vai levar o... Passou das 18 horas, virou todo mundo pão freteiro. Time é time, time é time. Se alguém pegar meu celular, você sai correndo, André. Vamos deixar. Vamos comer aqui, o bifinho? Bora. Obrigado, falei que se alguém pegar meu celular, o André sai correndo atrás. Você acha que ele corria muito na época das operações? O André? O André é corredor. Corredor, ele corria muito? Corredor, muito. Bora avançar? Vamos. Esse aí foi um vídeo rápido que eu fiz hoje com o delegado. Foi só pra mostrar um pouquinho da rotina dele. Ele não deu pra pegar muita coisa, que é corrido. O homem corre, trabalha pra caramba. Então foi só um pouquinho, mesmo curtinho, beleza? Esquece de deixar o like aí, se inscreve e até o próximo vídeo.